Prefeito, primeiramente, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Por que da iniciativa já de se criar esse espaço em homenagem a este jovem? E como é que vai funcionar? Olha, Marcelo, boa tarde. Boa tarde, amigos telespectadores. Acho que foi um momento, e é um momento difícil para toda a família. E hoje, a Prefeitura de Goiânia, normalmente em parques e praças, nós temos construído o Pet Place, que tem dado um resultado muito positivo. Porque hoje todos nós sabemos a importância de muitas pessoas terem suas imagens de estimação em casa. E nós, então, com essa questão do Bruno, o jovem Bruno, que aconteceu, nós, então, nos empenhamos para que, esta semana ainda, nós estivemos em contato com a família para a criação desse Pet Place próximo ao seu imóvel, onde ele residia, para que nós possamos, então, homenageá-lo um jovem que tinha uma carreira para a frente tão bonita e tão honesta e sincera, né, que ia fazer a sua faculdade. Ainda está muito recente, né, Prefeito? Muito recente. Agora que a família está muito abalada, mas qual foi a reação dos familiares quando ficaram sabendo dessa homenagem? Olha, tivemos várias informações, inclusive por redes sociais, eles se manifestando, próprios familiares e amigos se manifestando, e pela alegria de a Prefeitura, o poder público, poder estar fazendo o mínimo de reconhecimento, né, e acreditamos que ao apresentar esse projeto aos familiares, poderia tirar, não vai tirar a dor, na verdade, a perda, né, mas pelo menos amenizar a situação, sempre ter em memória o Bruno, um jovem que tinha aí grande vida pela frente. Tá aí ficam os nossos sentimentos, né, a todos os familiares, e Prefeitura, prestando essa homenagem, é claro que quando tiver pronto o espaço, a gente vai lá mostrar. Combinado, Prefeito? Será um prazer. Vou mostrar para o nosso telespectador. Prefeito, agora é o seguinte, a gente não pode deixar de falar, quero aproveitar a sua presença aqui, de um assunto que está em evidência, um assunto polêmico, que é a questão do IPTU. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para a população o porquê desse reajuste, como que funciona e que medidas já foram tomadas e estão sendo tomadas pela Prefeitura para rever alguns casos. Marcelo, agradecer à Record pela oportunidade de estar abrindo as portas para que possamos explicar e fazer com que a intenção é mostrar aos telespectadores e ao cidadão que o interesse nosso é de fazer sempre o melhor pela cidade e pelo cidadão. É óbvio que, em primeiro lugar, nós queremos deixar bem claro que, como muitos têm falado ou têm achado isso, que o IPTU aumentou 45%. Na verdade, quando se fala de 45%, é uma trava que nós temos, é um limitador que nós temos, porque na alteração de terminar ou excluir as zonas fiscais e colocar, então, a pendência por cálculos, o que nós fizemos? Nós limitamos, colocamos uma trava de 45%. Então, na verdade, quem vai pagar o aumento de 45% são apenas 2,7% das inscrições, que são média 17 mil imóveis, que são os imóveis de alto padrão, que estamos atualizando o cadastro dessas pessoas, fazendo com que o valor dos seus imóveis sejam também atualizados. Hoje nós temos em Goiânia, infelizmente, um cadastro defasado. As pessoas precisam, inclusive, quero aproveitar a oportunidade de solicitar a todos os amigos telespectadores, todo cidadão goianiense, que faça o seu cadastro, atualize o seu cadastro na Prefeitura, para que nós possamos também dar ênfase no momento que nós fizemos essa alteração. Alteramos código, alteramos números percentuais, tudo isso altera. E nessa alteração encontramos, então, são média de 17 mil imóveis que chegaram a passar dos 45%, mas com a trava que estava no Código Tributário, que foi aprovada em lei pela Câmara Municipal, então o aumento máximo é de 45%. É óbvio, lembrando que são apenas 2,7% dos imóveis que teve esse aumento de 45%. Os demais, todos abaixo. Lembrando que nós temos quase 50 mil imóveis isentos com o novo Código Tributário e temos mais imóveis ainda sendo revisados e podemos chegar a cerca de 50 mil imóveis ainda na revisão, podendo ter baixa aí no seu IPTU. E temos também aqueles imóveis que receberam a redução do seu IPTU. Então, deixar bem claro que 45% é, na verdade, uma trava que são normalmente para os imóveis de grande valor, de grande porte e que esses imóveis chegam a 2,7%. O que a Prefeitura tem feito? Nós temos trabalhado em conjunto com a Secretaria de Finanças, temos trabalhado em conjunto com a Secretaria de Tecnologia, para que possamos ter o máximo possível de informações desses imóveis, para que possamos garantir que esses imóveis, ou o cidadão goianiense, ele tenha que, ao receber o seu IPTU, ou ele esteja lá o valor do seu imóvel, o valor venal do seu imóvel, o valor abaixo, até 120 mil reais, ele estará isento, ele estará isento do IPTU, se as pessoas, inclusive, até quero deixar clara a oportunidade aqui, se as pessoas já receberam o seu talão de IPTU, já baixaram lá no sistema, pelo site da Prefeitura, já pegaram o seu boleto e estão vendo, estão percebendo que o valor do seu IPTU passou dos 45%, então é importante que elas abram o processo em qualquer atendifácio, nós temos aí espalhado em toda a cidade de Goiânia, elas podem entrar com o processo, abrir um processo, e a partir do processo estar aberto, nós temos aí 30 dias para fazer revisão e devolver ela o que foi pago a mais. Isso nós já estamos conversando com a Secretaria de Finanças, e eu acredito que as pessoas, por exemplo, quem já recebeu o seu ITU, a maioria, mais de 40% já pagaram o seu ITU. Agora, quem recebeu o IPTU e já pagou, pagou, no caso, a vista, o valor único, e viu que o seu valor foi muito acima dos 45%, passou os 45%, deve, então, abrir o seu processo. Outra coisa importante, Marcelo, de lembrar, é que as pessoas, muitos imóveis em Goiânia, ainda estão como lotes, as pessoas não fizeram o cadastro dos seus imóveis. E isso faz com que as pessoas estejam pagando a mais, porque o percentual do ITU, ele é muito acima do IPTU. Exemplos, nós temos aí vários lotes que as pessoas receberam ou compraram, e essas pessoas construíram os seus imóveis e não fizeram o seu cadastro na Prefeitura. É óbvio, as pessoas que fizeram essas construções, elas precisam pagar uma taxa na Prefeitura para transferir. Mas nós estamos enviando um projeto de lei para a Câmara Municipal para fazer esta alteração, para que as pessoas que construíram os seus imóveis de cinco anos para trás, para que ela possa fazer, isso é um incentivo, para que ela possa fazer o seu cadastro na Prefeitura, ela não vai pagar nada, ela estará imune desse imposto que ela precisa pagar para transformar de ITU para IPTU. Exemplo, um imóvel que nós visitamos, o lote da pessoa, como lote, o ITU dela esse ano, seria 540 reais. O ITU, esse ano seria 540 reais. Se ela fizer o cadastro do seu imóvel, ela estaria pagando hoje o IPTU de 350 reais. Então veja a grande diferença. Prefeito, claro que ninguém gosta de ter reajuste, ninguém quer pagar mais. E aquela pessoa então, que recebeu o carnê do IPTU, identificou ali que às vezes está um valor muito acima do que poderia ser praticado, dela acha que está errado. Então a orientação é... Abrir o processo. Abrir o processo. Não atende fácil. Através do site. Não atende fácil. Nós temos 5 atende fácil espalhados em Tula e Goiânia. Ela procura, abre o processo, fazendo a sua reclamação, ao abrir o processo, 30 dias para que a Secretaria de Finanças faça a revisão e se ela realmente pagou a mais, a Prefeitura estará devolvendo ou ela aceitando. Vai fazer o ressarcimento. Ou ressarce o valor para ela ou ela aceita ficar com crédito na Prefeitura. Aí no próximo imposto já tem um desconto. Exatamente. Falando em outros impostos também, falamos aqui do IPTU, do ITU, a questão dos impostos municipais. Os outros também vão sofrer algum tipo de reajuste? O ISS, por exemplo, que é o Imposto Sobre Serviço. Marcelo, o ISS, nós na verdade, nós temos o menor ISS do Brasil. O ISS de Goiânia era 2%, que era o valor máximo, o teto máximo, 5%, desculpa, 5%. Hoje nós colocamos na taxa mínima, percentual mínimo, que são 2%. Então, hoje nós temos em Goiânia o menor ISS do Brasil. E lembrando que é a primeira vez que Goiânia tem um projeto como esse de poder trazer população através do Código Tributário, que já existia há 46 anos, sem uma inovação. Nós estamos trazendo de primeira, é a primeira vez que Goiânia apresenta um projeto como esse para que aconteça realmente a justiça social, a justiça fiscal. prefeito, para a gente encerrar, vamos falar de um assunto, uma notícia que eu fiquei super feliz quando eu recebi essa notícia, porque as famílias que precisam, muitas vezes, de moradia, e aí dependem de aluguel, moram até em áreas de risco, e são muitas pessoas nessa situação, elas vão poder ter um benefício. Existe um programa que está sendo lançado, 15 mil casas, 15 mil famílias que serão beneficiadas nos próximos anos. Como é que vai funcionar isso? Sim, Marcelo, esse é um programa de governo, que está no plano de governo, são 15 mil moradias populares. Nós estamos iniciando agora, isso faz parte de um programa, Casa Verde Amarela, parcerias com o governo federal, estadual e o governo municipal. Nós estamos agora lançando 256 imóveis. Esses 256 imóveis serão ali no Veracruz, em parceria com o governo federal e o governo estadual. É óbvio que esses imóveis, desse programa, as pessoas receberão seus imóveis, mas é claro, ela terá uma parcela mensal para ser pago. Diferente daquele programa que as pessoas recebem o imóvel gratuitamente. Esse é um outro programa, o programa Casa Verde Amarela, parcerias, é um programa que as pessoas farão as suas inscrições e estarão aptas a participar desse programa, participando. Ao receber o seu imóvel, ela receberá em convênio com o município de Goiânia, o estado de Goiás e o governo federal. Agora, é importante lembrar que este programa, essa pessoa, o cidadão pagará uma taxa mensal, para que o imóvel, ela poder dizer, o imóvel é meu, mas ela estará pagando, sim, uma taxa mensal durante um período que estará negociando com a Caixa Econômica. Falando em famílias, em situação, às vezes, de vulnerabilidade, famílias mais carentes, quero aproveitar, inclusive, para te perguntar, antes da gente encerrar, então, sobre o programa Renda Família Mais Mulher. Ano passado, inclusive, eu fiz uma reportagem sobre o recadastramento que estava sendo feito, algumas mudanças no programa, que mudanças são essas? O que muda agora para quem recebe, para quem tem direito a esse benefício, perfeito? Olha, nós foi um dos primeiros programas que lançamos na entrada do nosso governo. Nós entramos primeiro com o IPTU Social e depois entramos com o Renda Família. O Renda Família, nós conseguimos estender esse Renda Família devido ainda à pandemia e a pandemia atingiu aí, na verdade, muitas mulheres. Mulheres ficaram desempregadas, perderam o seu esposo, mulheres, mães solteiras, também perderam o seu emprego. Então, nós ampliamos, juntamente com um processo feito, junto com a Secretaria da Mulher e junto com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, nós ampliamos esse programa para o Renda Família mais Mulher. Nós entregamos a primeira etapa, fizemos as entregas e agora, a partir dessa próxima semana, estaremos na segunda etapa entregando mais 2.600 cartões que essa pessoa receber esse cartão, ela tem direito a 300 reais por mês durante os seis meses. Para comprar em estabelecimentos, é para alimentos, né? Para comprar no estacionamento local, exatamente, alimentos. Locais credenciados. Exatamente. Está certo. Prefeito, quero agradecer muito a sua participação aqui no Balanço Geral e desejar um ótimo final de semana. Eu que agradeço, Marcelo, a oportunidade. Que Deus possa abençoar todos e abençoar a Goiânia. Valeu, prefeito. Rogério Cruz, participando com a gente aqui no Balanço Geral.